Eu comecei a conversar, eu acho que ela vai dormir E a minha vizinha, a filhote, ela ficou aqui no meu corpo Eu comecei aqui no meu braço uma hora, só que eu comecei Meu braço tava cansado, já a gente tinha que ir sentar lá Então eu coloquei ela aqui no outro banco e ela tá dormindo Ela tá dormindo aqui Ela tá dormindo aqui E tá louca E assim que eu chegar e que eu puder falar com vocês Falta que agora as duas estão dormindo e estão com o caçulho, com a canada Vinha pra lanchar, ela tá aqui com a raçãozinha dela E a gente tá esperando, né meu amor? Eu acho que é óbvio Eu deixo pra vocês Neném tá nadando aqui no meu colo Abriu E Neném ali tá comendo flanguinho, filha E eu já tô quase chegando em casa, tipo assim, uns 3 minutos de casa Eu tô morro, tá? Eu tava, tipo, dormindo agora Ai, só Deus mesmo, viu? Porque eu tô, ó, tipo assim, eu tô de olho fechado É, eu parei no trabalho do meu marido agora Pra mostrar ela pra ele Porque ele não tinha visto E... Pra ela fazer xixi e cocô E ela fez xixi e ela fez cocô E pra Georgia brincar um pouco, né, com ela Pra depois a gente andar mais um pouco até aqui em casa Então eu cheguei lá, era, tipo, uma hora E pra gente andar mais um pouco até aqui em casa